O que é isso? Você tá ficando maluco, olha o que você fez! Você tá ficando maluco, você me assediou! Olha o que você fez, você tava abrindo a minha roupa! Você não tem vergonha na sua cara, não? Eu não fiz nada com a senhora, dona! Você não fez nada! Eu tava escutando os seus pulmões, eu tava te examinando! Só pode estar ficando maluco, né? Óbvio que você tava me assediando, olha o estado que eu tô! Calma, tá? Eu tô muito nervosa, você ainda não viu nem o começo, olha como eu tô! Óbvio, 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 olha o que você fez comigo! Hein, você não tem medo não? O que você tá fazendo, sua louca, tá maluca? Eu nem toquei em você! Você não me conhece, você não sabe o quanto eu sou maluca! Você me assediou e todo mundo vai saber disso! Que você é um médico que assedia as pacientes! Eu não toquei em você, eu não encostei uma mão em você com esse sentido, senhora! Eu estava examinando! Você não encostou em mim, olha como eu tô! Olha o jeito que eu tô! Para de ser dissimulada, maluca, histérica! Todo mundo vai saber o que você fez, o que aconteceu nesse consultório! O que você quer? O que você quer? O que eu quero? Se você quiser que ninguém saiba o que aconteceu dentro desse escritório Está aqui o meu pix Eu quero 10 mil reais na minha conta agora A senhora só pode estar maluca, né? Eu não vou fazer um pix para a senhora de 10 mil reais Porque eu não toquei em você Eu não te acendei, eu não fiz nada com você Então pera aí que todo mundo vai saber o que você quer Ninguém vai acreditar em você, larga de ser maluca, espérito Você não vai fazer o meu pix? Não Não vai? Então pera aí, então pera aí Você não tem medo de perder o seu diploma? Eu acho que você é casado, né? Tem uma foto sua ali com a sua esposa e a sua família Você não tem medo de perder tudo isso não? Porque eu faço você perder isso em segundos Olha aqui, a senhora pode inventar a história que quiser Para qualquer pessoa, que ninguém vai acreditar em você, tá? A minha esposa, eu sou casado há 4 anos com ela Ela está grávida de 8 meses Ela jamais vai acreditar em você Eu tenho uma carreira zelar Eu sou formado pela melhor universidade dessa cidade Ninguém vai devidar a minha índole, do meu caráter Você não passa de uma interesseira, safada, golpista e dissimulada histérica Nossa, que drama, hein? Eu pensei que você fosse mais ágil Mas pelo jeito, é só um menininho chorão Olha só, eu vou acabar com a sua carreira sem o seu casamento Ninguém vai acreditar em você Você não sabe com quem você está lidando Com ninguém Com ninguém? Quer pagar pra ver? Olha o que eu vou fazer com você, ó O que você está fazendo? Minha S190 Para de ser louca É pra lá que eu vou ligar Lága de ser maluca, senhora, para com isso Senhora, para com isso Senhora, para com isso Alô? Senhora, para com isso Me devolva o meu celular agora Lága de ser louca Ninguém vai acreditar em você Se você não devolver o meu celular Eu vou gritar socorro E todo mundo dessa clínica vai escutar Pode gritar o tanto que você quiser Esse lar aqui não vai voltar para suas mãos Você não vai ligar para ninguém Você está desafiando muito, né? Você é uma interesseira Você acha que você é? Eu sou interesseira sim Golpista Dissimulada Eu vou acabar com a sua carreira Você vem aqui pra quê? Pra ganhar dinheiro? É óbvio Em cima dos outros Eu estou trabalhando Eu estou no meu consultório fazendo o meu trabalho Então não me atrapalhe Não venha tentar dar golpe em mim, não Falsa, golpista, interesseira E olha aqui Dona, eu sou casado e muito bem casado, tá? A minha esposa me respeita e me conhece A senhora pode falar pra quem a senhora quiser Que ninguém vai acreditar em você Nem a minha esposa, nem policial Nem ninguém dessa clínica Porque todo mundo conhece o meu trabalho Todo mundo sabe da minha índole Sabe do nome que eu carrego aqui nesse consultório Nessa empresa E você sabe quem eu sou, por acaso? Você sabe até onde eu posso ir pra destruir a sua carreira? Eu tenho certeza que você não me conhece Isso aqui que você viu não é nem o começo Eu posso ir muito mais longe É só você não me fazer o meu cox Eu quero 10 mil reais Na minha mão Moça, eu não tenho esse dinheiro Não posso fazer isso Você não tem esse dinheiro? Você é médico pra quem então, seu incompetente? Moça, eu tenho uma família Minha mulher está grávida Eu não posso tirar da minha conta 10 mil reais Pra poder te dar porque você quer Oi, boa tarde Oi, dona Sheila Tudo bem? Graças a Deus, tudo sim E você? Ai, tudo bem também, graças a Deus E essa gravidez, como é que tá? Tá indo, próximo mês ela tá aí Menina, já tá com oito meses Muito, gente Passa tão rápido, né? Muito Mas tá na hora, já tô cheia de dor Ah, é, né? Deve ser cansativo, né? Muita gente hoje passando Então, o doutor tá atendendo uma moça agora Mas eu acredito que não vai demorar não Tá? Se a senhora quiser esperar aqui Posso esperar se não tá tendo aquela cadeira Que não aguenta muito, né? Ai, com certeza, com certeza Melhor, eu vou pegar a cadeira pra botar aqui pra senhora Tá bom que a senhora fica mais confortável Tá bom Tá? Só um minutinho Tô com dó de você que tem que cuidar da sua esposa grávida Vai trabalhar Eu sei que você tem dinheiro E eu quero ele na minha mão Ou eu vou acabar com a sua carreira Eu tenho raiva de pessoa golpista, falsa, interesseira igual a você E eu não tô nem aí pro que você acha Quer saber? Socorro! Socorro! Alguém me ajuda! Cala a boca, dona! Alguém me ajuda! Socorro! Senhora, para com isso, cala a boca Socorro, alguém me ajuda! Senhora, senhora, para com isso! Mas me conta, dona Sheila, e o enxoval, como é que tá? Socorro! 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 Socorro, maluca! O que tá acontecendo? O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui é que esse maluco me assediou Ele me assediou, olha o jeito que eu tô, olha o meu estado Gente, mas como assim? Eu conheço o doutor há muito tempo e eles serem incapazes de fazer uma coisa outra Olha só, cala a sua boca, sua salariada Vaza daqui Amor, amor, isso é mentira Eu nem toquei nessa, nessa maluca Ela entrou aqui falando um monte de coisa E veio me acusando É mentira isso Como que você pode fazer isso? Olha o estado que ela tá Ela tá toda descabelada Uma roupa assim Eu não tô acreditando Amor, amor, você tem que acreditar em mim A gente vai ter um filho e eu jamais faria isso com você, amor Eu nem toquei nessa maluca Ela é dissimulada, uma histérica Ela chegou aqui falando que eu toquei nela, que eu abusei dela Ela estava examinando as costas dela Ele tocou em mim sim Ele passou dos procedimentos que eu sei que o médico deve ter com o seu paciente Que mentira Ele abusou de mim, o seu marido é isso Ele é um abusador e eu vou denunciar ele Que mentira Amor, amor, você não pode acreditar nisso Amor, isso é mentira, amor Deixa eu te falar mais Ele chegou a riar as calças dele Durante o procedimento Isso, olha pra ela Olha pra ela o que você fez Conta detalhe por detalhe Não, isso é mentira Isso é mentira, amor A gente é casada A gente vai ter um filho Eu jamais faria uma coisa dessa com você Você tem que acreditar em mim, amor Como que eu vou acreditar em você? Olha o que ela tá dizendo Eu a ria as calças, não a ria, hein? Sim Então eu vou lá Se eu a ria as calças, se eu toquei em você Me fala Qual que é a cor da minha cueca, então? Isso, qual é a cor da cueca dele? Fala Vai, fala Eu não toquei em você sem a supermissão? Me diz qual a cor da minha cueca, então? É, a sua cueca... Eu não lembro Eu tava tão nervosa com a situação Que eu não me recordo Ah, não se recorda? Mas você está me acusando disso tudo Que eu fiz tanto de coisa com você Você tem que saber a cor da minha cueca Diz Ah... Sua cueca é... Preto Não Essa história é a verdade Que arruma as coisas de meu marido Sobre o amor de gente Eu separo E uma coisa que eu sei É que eu não gosto de gringar Fazendo o pai pra frente Ele usa Passando a canção Faz o seguinte Sua maluca, louca Some daqui agora Você tá entendendo? Sai daqui Antes que eu tenha o meu filho Aqui nesse hospital Não vale nada amor Me perdoa Me desculpa, tá? Me desculpa amor por não acreditar em você Eu fiquei sem entender o que tava acontecendo Me perdoa, por favor Amor, não tem problema Essa maluca entrou aqui no escritório Veio pedindo dinheiro Ela pediu 10 mil reais Que senão ela ia sair gritando Fazendo um show Um teatro Falando pra todo mundo Que eu tinha Abusado dela Não, eu acredito em você, amor Mas Me diz uma coisa Hã? Qual é a cueca A cor da cueca Que você tá usando Tá vendo? Adivinha, amor É óbvio Ai